Fala galera, aqui é o Minecraft Bom Galera Hoje vim dar uma notícia super hiper mega blaster aqui para o canal Bom, hoje eu fui para o centro da minha cidade e graças a Deus consegui comprar um gift card Esse gift card é de valor de 30 reais Bom, eu vim aqui gravar esse vídeo comprando o Minecraft original Muita gente pode falar, nossa você está fazendo esse vídeo para se gabar Não, mas eu estou trazendo esse vídeo para transformar em um conteúdo no canal Mas nunca para se gabar, mas nunca vai ser para se gabar Pois muitos dos meus inscritos compraram Minecraft quando ele estava naquela promoção E muitos obviamente tem Minecraft original Então muita gente quer que eu faça série invadindo o mundo dos inscritos, séricos e inscritos Mas infelizmente eu não estou na mesma versão que essas pessoas Então eu me senti no dever de comprar um gift card para mim poder comprar Minecraft Eu vou aqui resgatar o código do gift card e vou lá na tela para comprar Minecraft E entrar no jogo para ver o que tem de novo Provavelmente vocês já viram que tem de novo no canais grandes de games Tipo Cacildes e esses outros canais Só citei Cacildes porque é o único que eu lembrei agora Mas bom gente, vou resgatar aqui o código e já volto, ok? Bom galera, já estou aqui na tela para comprar o Minecraft Então vamos lá que eu juro para vocês que estou muito ansioso Pronto, está carregando aqui, tive que botar a senha da minha conta Aí, ó, está baixando o Minecraft gente Quando estiver prestes a estar quase baixando Eu volto com o vídeo, ok? Pronto galera, o jogo acabou de ser instalado E agora a gente vai abrir para ver as novidades que tem Bom galera, eu já vi alguns vídeos, mas meio por cima A única coisa que eu sei é que a textura do cavalo mudou Se você me perguntar mais alguma coisa, eu não sei dizer, ok? Esse vídeo não é uma review nem nada Eu só estou mostrando para vocês eu comprando o Minecraft original Ó, vamos ver aqui, atualização 1.2.7 Essa atualização aborda alguns dos bugs mais desagradáveis que você nos relata Tá, isso daqui não me importa Velho, mas eu não acredito que eu estou com o Minecraft original, velho Mano Mas bom gente, eu vou aqui mudar minha skin e me conectar ao Xbox Live, ok? Bom gente, já fiz tudo o que tinha que fazer aqui Mas uma coisa muito importante que eu quero ver É se o mundo da nossa série que a gente começou ainda está aqui, ok? Bom, como vocês puderam ver, o mundo ainda está aqui Esse mundo, escrito meu mundo, foi um teste que eu fiz A gente está em uma versão... Nós estamos em uma versão oficial, não é uma versão beta? Nossa, eu achava que era uma versão beta Para vocês verem como eu estou bastante desatualizado Se eu comprar do Minecraft original vai me ajudar muito aqui no meu canal Pois eu vou poder trazer para vocês vídeos de atualizações E de novidades Uma coisa que todo mundo está fazendo Mas não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer Não é porque isso, Davi, uns protocanais Que quer dizer que vai dar para o meu? Não, eu vou fazer porque eu quero manter vocês atualizados E me manter atualizado Porque eu estava numa desanimação De não poder acompanhar as atualizações do Minecraft Que não estava mais nem com vontade de gravar para o canal Para vocês terem uma noção Agora eu posso abordar conteúdos novos Testar addons, texturas O que vocês quiserem Porque vocês que decidem Vocês que sustentam esse canal Bom, gente Deixem seu like aí nesse vídeo Pela minha alegria Se vocês ficaram felizes por eu ter comprado Minecraft Deixe seu like aí Comente o que você achou Se você tem Minecraft original grátis E comente sua gamertag para me estar adicionando Quem sabe eu não faça uma série invadindo o mundo dos inscritos Seria muito massa, não é mesmo? Ou trazendo vocês para participar de algum episódio dessa nova série Quem sabe, né? Isso só vai depender de vocês Então compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe seu like aí embaixo E deixe um comentário muito legal Ah, e também não se esqueça de me seguir lá no Twitter Está sempre aí na descrição E se você quer ficar mais ainda por dentro Do que está acontecendo na minha vida E conseguir interagir com os outros inscritos aqui no canal Entre no nosso grupo do Facebook Que o link também está aí abaixo na descrição Mas também tem nossa página Onde você pode curtir Lá eu não posto muita coisa Mas se você quiser me dar uma forcinha Indo lá e curtir a página Eu vou agradecer muito Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Espero que vocês continuem aqui no meu canal Então até o próximo vídeo Ou a próxima live Que faz tempo que eu não trago E gente, isso não teria acontecido sem vocês Porque vocês me motivaram Vocês me motivaram a tentar A buscar, a querer trazer Minecraft aqui para o canal E você me diz Nossa, mas desde o início O seu canal foi pensado em Minecraft Sim, mas vocês me deram aquela coisa De tipo Vou tirar 30 reais do meu bolso Para investir no meu canal Para vocês terem uma noção Esse foi o primeiro investimento do meu canal E por isso que eu ainda estou muito mais feliz É um investimento que eu espero Que se pague com o tempo E eu tenho certeza que vai se pagar Porque vocês são demais Então gente, eu acho que eu já falei demais Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí